E Manaus cedia esta semana o campeonato amazonense de vôlei masculino e feminino. As semifinais foram disputadas na noite de ontem. A semifinal da categoria adulto masculino do campeonato amazonense de vôlei foi disputado entre Newton Lease e XU e terminou com o placar de 3x7x0 para a equipe representante da universidade. O capitão do time acrescentou que a equipe agora se prepara para representar o Amazonas nos Jogos Universitário Brasileiro que acontece em novembro em Aracaju. A Newton Lease já está classificada para o nacional, a gente representa ela a partir do dia 3, em Aracaju, é um brasileiro, onde vai estar a elite do vôleibol hoje universitário. Para falar a verdade é a única equipe do nosso que está tendo essa possibilidade de estar hoje na elite do vôleibol. Então a gente está representando não só o Amazonas, mas também o nosso todo como um só. Já os atletas da equipe XU que ainda não tem técnico enfrentam muitas dificuldades. Segundo o capitão da equipe o projeto é novo e por isso buscam o apoio de patrocinadores para disputar o campeonato amazonense no próximo ano. Nós estamos com um projeto que a gente juntou alguns atletas que estavam fora há alguns anos e formamos uma equipe e a gente levou essa ideia para o Clube da Caixa e a gente vai ser sócio do clube e eles vão fornecer um técnico para a gente que nós já vimos, um técnico. Para o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, o esporte no Amazonas está crescendo e muitos atletas nas categorias adulto, masculino e feminino têm se destacado. Uma boa oportunidade para competições nacionais. O que mostra isso são as nossas seleções estaduais que estão todas na primeira divisão, tanto masculino como feminino. Uma seleção já viajou que foi juvenil, conseguiu se manter na primeira divisão. A infante juvenil masculina está jogando em Jaraguá do Sul e nós temos as duas femininas que viajam mês de outubro e mês de novembro para disputar essas competições. Garra não falta aí para esses atletas, só é preciso mais incentivo aí para alavancar outras modalidades esportivas aqui no Amazonas. E a final masculino e feminino será disputada entre as equipes Newton-Lins, aliás, a final masculina será disputada entre Newton-Lins e Tarumana na próxima quarta-feira, às sete e meia da noite, no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus, onde também será disputada a final feminino. E a entrada é de graça. Legenda Adriana Zanotto